O que eu quero fazer chama o projeto de alimentação saudável. Eu acho que nós temos que desenvolver alimentos no Brasil, alimentos de melhor qualidade, a preço mais barato. Como é que seria isso? Alimentos orgânicos, com muito menos agrotóxico, tentar eliminar os agrotóxicos. E esses alimentos cheirem por um preço, porque hoje você tem alimento orgânico, mas é muito mais caro. Mas nós temos que aumentar a produção desses alimentos, para que a gente possa melhorar a alimentação do povo. É só você olhar uma coisa, antigamente, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o jovem pobre era magrinho. Hoje o jovem pobre é gordo, é obeso. Por quê? Porque ele come uma alimentação muito ruim, muito gordurosa. Então nós temos que oferecer uma alimentação de melhor qualidade. Isso melhora a saúde de todo mundo. Então é um outro projeto que eu quero trabalhar, criar um sistema de alimentação saudável para o povo brasileiro.